Olá e seja muito bem-vindo ao Alerta Brasil. A partir de hoje você tem mais um canal de informação aqui na Record News. Eu sou o Rafael Algarte e junto com você nós vamos construir um telejornal dinâmico, ágil, com muita opinião e claro com a sua participação aí de casa. O nosso encontro já está marcado. É de segunda a sexta, das nove às dez da manhã, aqui ó, na telinha da Record News. E a gente já começa essa edição prestando serviço para você que vai sair de casa. Vai conferir com a gente a previsão do tempo para essa segunda-feira, dia 19 de março. Essas imagens que você vê são da capital paulista. Nesse momento, 23 graus em São Paulo. A máxima deve passar dos 32, calorão por lá. A gente confere também o trânsito, o pessoal vai ter que ter paciência. São 106 quilômetros de lentidão, principalmente ali na região sul da cidade. E a turma que não sai de casa sem carro fica atento ao rodízio. Hoje as placas são 1 e 2. Os trens estão operando normalmente, mas a linha Esmeralda, a velocidade por lá, está um pouquinho reduzida. O pessoal vai ter que ter paciência também. Já o metrô tem todas as linhas funcionando a todo vapor. E agora a gente já começa com os destaques dessa edição. As investigações, elas continuam. A polícia investiga se um carro encontrado em Minas Gerais foi usado no ataque que matou a vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro. A gente, claro, continua acompanhando isso aqui na Record News para trazer as informações para você. E você vai ver também que policiais militares libertaram pai e filho das mãos de criminosos do complexo da Pedreira, também lá no Rio de Janeiro. Os agentes estavam na comunidade para checar uma denúncia de roubo e viram que os dois eram mantidos reféns. Tudo isso é daqui a pouquinho. O Alerta Brasil de hoje só está começando. Esses são alguns destaques dessa segunda-feira que tem muito, mas muito mais. E você ainda vai ver aqui comigo uma imagem um tanto curiosa. Dá só uma olhada. É um rato, gente. É um rato mesmo, um ratinho redor, dentro da sala de aula. Ele entrou nessa escola sem fazer cerimônia nenhuma. E daqui a pouco eu trago essa imagem completa para você. Não sai daí que daqui a pouco o Alerta Brasil de hoje está de volta. Pagar, vim cá para pagar de novo. Então, assim, eles se sentem bastante à vontade aqui na padaria. Ó, o pessoal está honesto. Que continue assim. Quem sabe no começo dá certo em todas as padarias. Honestidade aí. Hashtag honestidade. Eu queria agradecer ao Cleo, do lado de Porto Velho, que mandou uma mensagem para a gente, dizendo que o jornal está dinâmico, que gostou e que está acompanhando demais. Eu fico feliz em saber que agora a gente tem um encontro de segunda a sexta, das 9 às 10 da manhã, aqui no Alerta Brasil, na Record News. Só que tudo que é bom dura pouco. Essa primeira edição do Alerta Brasil termina aqui. Eu espero que você tenha gostado. E olha só, eu vou fazer daqui a pouco um live no Facebook da Record News, para conversar com você e descobrir o que a turma achou dessa estreia. Vai para lá que agora tem um bate-papo. Até mais! E olha só, eu vou fazer daqui a pouco.